Estamos aqui hoje, segunda-feira, Pedro Mariano, dia de saúde. A gente está tirando as nossas dúvidas aí sobre as principais doenças dos rins, sintomas, como é que a gente deve ficar atento. A gente está recebendo aqui o doutor Januário Gonçalves, que é nefrologista e médico da Santa Casa de São José dos Campos. Um abraço para toda a Santa Casa para tirar as nossas dúvidas. Mas antes de continuar nosso papo, agora sim a gente retomou o contato com o nosso repórter Márcio Corrêa, que está na frente do fórum aqui em São José dos Campos, onde começa daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, ou seja, três minutos, o julgamento dos dois acusados aí de matar e colocar fogo no corpo do dentista, com o caso que aconteceu há um ano aqui. Márcio, muito boa tarde. Eu queria saber de você se há possibilidade desse julgamento ser adiado ou não, se os parentes já chegaram. Como é que está a situação aí na porta do fórum ou dentro da sala de julgamento? Márcio, boa tarde. Olá, tudo bem? Solange, boa tarde a você e a todos que acompanham. Falando nisso. Pois é, nós estamos aqui em frente ao fórum de São José dos Campos. Trata-se de uma audiência de instrução seguida de julgamento. Não trata-se de um julgamento com presença de júri popular, por exemplo. Isso porque o crime foi registrado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. E, neste caso, não há júri popular. Quem julga é o juiz mesmo. Da terceira vara criminal, a juíza responsável por essa vara é a Naira Assis Barbosa, juíza da terceira vara criminal aqui de São José dos Campos. Quem vai acompanhar, vai conduzir essa audiência de instrução seguida ou não de julgamento. Podem acontecer várias coisas no decorrer dessa audiência, como, por exemplo, alguma das testemunhas faltar a esse depoimento. E se a acusação ou a defesa considerar essa falta, caso aconteça, fundamental, a presença dessa pessoa seja indispensável, a juíza provavelmente irá adiar a sua decisão no final da audiência, ou seja, vai adiar o julgamento. Então, não trata-se de um júri popular, e sim de uma audiência com julgamento no final. E quem vai julgar se os réus são culpados ou inocentes é a própria juíza da terceira vara, a juíza Naira Assis Barbosa. Choveu forte agora há pouco aqui, felizmente, São Pedro colaborou para que a gente pudesse entrar ao vivo aí no seu programa, Solange. A gente vê aqui pouca movimentação na frente do fórum, ainda há pouco havia vários funcionários, também algumas pessoas que estavam aqui esperando para dar horário de entrada já entraram no fórum. A imprensa não vai ter acesso a sua audiência de instrução e a gente vai ficar aqui do lado de fora acompanhando a movimentação. somente os parentes da vítima, do Alexandre Gade, os advogados de defesa e também de acusação e a promotoria vão poder entrar na sala do júri, claro, além dos réus. É com você aí no estúdio. Márcio, só uma última pergunta. Os réus já estão aí no fórum? Eles continuam detidos? Como é que está a situação deles? Eles continuam aqui, sim. A informação que a gente tem é que a partir das duas horas da tarde, portanto, deve estar começando já nesse momento a audiência de instrução que deve durar a tarde toda. São pelo menos dez testemunhas de acusação e seis de defesa para prestar depoimento. Aí acontecem os debates entre os advogados de defesa e a promotoria e aí no final de tudo isso ainda pode haver réplica, pode haver tréplica, com mais alguns tempos aí excedentes para defesa e para acusação contra argumentarem e aí sim a juíza no final da tarde, início da noite, numa previsão mais otimista, deverá dar aí a sua sentença. Ok, Márcio, bom trabalho aí para toda a equipe do jornalismo, um grande abraço, cobertura completa também durante toda a nossa programação e se condenados, Luquinha, podem pegar 30 anos de prisão, que no Brasil não significa 30 anos, você sabe disso, né? É, mas é o máximo que consegue, então a gente está torcendo para isso acontecer, né? Mandar um beijo para a Jéssica de Cassapava, o seu Ismael, também que é vovô da Jéssica, Ana Moraes, a Sheila e Alves e a Tamara que estão curtindo a gente aqui e também para o José, que fez uma pergunta se o triglicérides elevado pode prejudicar o rins ou não tem nada a ver? Pode, doutor? Em princípio, não. Eles fazem parte de outra cadeia de doenças, né? O que pode acontecer é se esses triglicérides causarem uma obstrução das artérias renais, por exemplo. E em si, obstruindo as artérias, você tem uma diminuição de fluxo sanguíneo renal e com isso você pode ter uma insuficiência renal, mas não é o habitual. Ok. A Nayara, lá de Ubatuba, um beijo para Ubatuba, está perguntando o seguinte. Aliás, ela conta que ela teve um quadro de pielonefrite, que eu queria que o senhor explicasse o que é, de uma hora para outra, sem sintoma nenhum, ficou uma semana internada e ela quer saber duas coisas. Ela precisa continuar fazendo acompanhamento médico e, segundo, pode ser um problema renal crônico? A pielonefrite é a infecção alta, porque muitas das vezes a mulher confunde a cistite, que é uma infecção baixa, que não tem grandes consequências, e a pielonefrite, que são infecções altas, infecções realmente dos rins. E, infelizmente, pode ser uma doença silenciosa e, quando ela ocorre de uma forma repetitiva, que é a chamada pielonefrite crônica, ela pode cronicamente levar à insuficiência renal. Prevenção disso. Se é assintomática, você precisa fazer exames, pelo menos exame de urina, com alguma frequência. Uma vez a cada seis meses, pelo menos, fazendo a cultura da urina para ver qual a bactéria. Cuidado para tomar bastante líquido, porque a bactéria não nada contra a corrente. Se você toma muito líquido e faz muito xixi, essa bactéria que causa a pielonefrite vai ser jogada fora. Infelizmente, por razões anatômicas, as mulheres têm muito mais infecções do que os rins. Tem que se também procurar alguma causa dessa pielonefrite, como, por exemplo, eu tenho um cálculo obstruindo esse rin. Esse cálculo vai fazer com que a urina não drene de forma adequada e isso causa infecção. Então, assim. Ah, eu estou com vontade de fazer xixi, acho que é infecção da bexiga, inflamação, não sei o quê. Vai lá e toma remédio por conta própria, né, Luquinha? Isso daí não pode de jeito nenhum, né? Nunca, gente. Jamais. Isso é uma de auto-medicação, está por fora. Jamais. Bom, o doutor trouxe umas fotos e eu queria convidar o doutor Januário aqui para mostrar para a gente. Vamos lá, doutor. Vou pedir para o senhor ficar aqui nesse cantinho e mostrar para a gente essa primeira foto aqui que são rins, onde é a localização dos rins, né? É isso? Sim, sim. Sim. É, eles têm aí o formato como se fosse um caroço de feijão, né? O sangue chega através da artéria, entra no rim, é filtrado. Esse é daqui que faz a filtração. Isso. O rim faz a filtração e através dessa filtração produz a urina, o xixi, que desce pelo ureter, bexiga e vai ser eliminado. Então, isso aqui é o coador do nosso organismo. É o filtro do nosso organismo. É o filtro do nosso organismo. Tudo que a gente puser demais vai dar problema, né? Não só demais, como também. Ele é responsável pela eliminação do produto final do metabolismo do organismo, que é aquilo que o organismo seu não vai utilizar. Por exemplo, excesso de água. Muita água também? Não. Se você pegar um bom bebedor de cerveja que toma uma caixa de cerveja no dia, o que acontece? Quem se lembrou, Lucas, se você lembrou? Não, lembrei de umas pessoas. É um volume muito grande de líquido ingerido. Então, ele vai fazer esse equilíbrio, vai jogar esse excesso de líquido fora. Por exemplo, uma alimentação abundante em carne vai gerar muita ureia, que é o produto final desse metabolismo. Vai ser eliminado pelos rins. O excesso de potássio, o excesso de açúcar, por exemplo, também pode ser eliminado aí. Ok, então. Bom, aqui a gente tem o desenho de como é o funcionamento do nosso organismo, né? Vamos para a próxima foto. Isso aqui, Lucas Sanseverino? Olha aqui. Você consegue mostrar aqui? Esse feijãozinho? Esse, você está vendo que tem um, dois. Por que tem três feijãozinhos? Você sabe? Não. Por que, doutor? A gente tem dois só, né? A gente só tem dois. Isso. Esse aqui é um esquema de um transplante renal. Esse é um rim transplantado. Você percebe que ele é até um rim com uma imagem, uma característica diferente. Ele está maior do que os outros dois. Provavelmente uma insuficiência renal crônica, um paciente que fazia diálise e que foi transplantado. Então, no transplante coloca-se um terceiro rim. Não se retira nenhum deles. Tecnicamente, é muito mais fácil fazer aqui a implantação da anastomose de artéria, veia e ureter na bexiga. Eu vou falar que nem minha avó agora. Isso aqui não apodrece dentro da gente, não? Não, em absoluto. Porque está sem função? Está sem função e ele atrofia. Não é? Não é? Ele atrofia. Você pode ver que aqui, olha, se você comparar, dá para perceber que ele é menor. Então, ele atrofia, mas ele não apodrece, a menos que ele tenha alguma doença que provoque isso, como por exemplo, a obstrução aqui e infecção. Aí sim. Ok, então. Luquinha, temos mais outra foto. Isso aqui é um processo de hemodiálise, é isso, doutor? Isso, perfeito. O que acontece? Se você tem uma insuficiência renal e você necessita da diálise, significa o quê? Por exemplo, um paciente que faz diálise não faz xixi. Entre uma diálise e outra, ele vai comer, ele vai beber naturalmente, normalmente. E se ele ganhar muito peso durante a diálise, esse filtro aqui faz a substituição dos rins e, no caso, eu elimino líquido desse paciente. O Lucas fez uma cara de espanto e eu concordo com ele. Quer dizer, quem faz hemodiálise não faz xixi nunca? Não, nem todos os casos. Tem pacientes que faz, tem insuficiência renal, faz xixi normalmente, mas tem pacientes que não tem nenhum xixi. Tem pacientes que não tem os rins, por exemplo. Por algum motivo, ele precisou de retirar os rins, que é a chamada nefrectomia, que é a retirada cirúrgica dos rins. Então, isso é o paciente anéfrico, ou seja, ele não tem rin nenhum e, no entanto, ele sobrevive. Nós temos pacientes dializando conosco há 20 anos. Há 20 anos, ele vai lá três vezes por semana, faz quatro horas de diálise e vai para casa. Então, entre uma sessão e outra, eu tiro quatro quilos dele aqui, por exemplo, em quatro horas de diálise. Você está querendo emagrecer, mas não brinca com essa coisa. Não serve como método de emagrecimento. Não serve, não. Não serve. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais detalhes aí sobre essas doenças dos rins, né? Como é que a gente pode prevenir esses problemas? Mas eu fiquei bem encucada com esse negócio da anemia. Eu também, Sol. Tem gente que tem anemia e fica tratando, tratando no cura, pode ser problema de rin, Pois é, e tem gente perguntando sobre isso, que está tentando acumular e melhorar na anemia e não consegue. Mas, Anny, você sabia que o governo do Rio de Janeiro vai pagar pensão para a família da mulher que foi arrastada por uma viatura da polícia militar em março desse ano? Pois é, né, Solange? O valor do pagamento não foi divulgado, mas começa a ser depositado no mês que vem e vai até agosto de 2040, quando o Cláudio completaria aí 65 anos. E vai pagar para a vida inteira. Pois é, né, Solange? Da família, dos mil. A gente lamenta. Foi feito alguma coisa, mas não traz de volta. É muito triste, né? A gente vai rapidinho, intervalo e já volta. Não sai daí. A gente vai rapidinho, intervalo e já volta.